Se eu tiver tempo, eu vou mostrar para vocês o fato de que tem muitas correntes na parte de informática e saúde que estão usando coisas que a gente já conhecia há longo tempo para desenvolver coisas na área de saúde, principalmente coisas da engenharia de software. Tem muita gente que trabalha com coisas da engenharia de software e que está aportando esses conhecimentos da engenharia de software para o contexto da saúde, para ajudar. E aí uma das coisas interessantes é que a gente historicamente desenvolveu técnicas de modelar sistemas. E muita gente acreditou que isso servia somente para você modelar, por exemplo, um software, um programa. Mas pense que você pode usar isso para modelar qualquer coisa. Bom, tem aquela história do processo de construção de software que eu vou pular. Eu tenho uma aula só sobre isso, se vocês quiserem. Vocês já devem ter estudado isso em engenharia de software. Não vou entrar em detalhes disso. Isso aqui é meio que... O que eu queria falar, na verdade, tem projeto interativo. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso. Quem já estudou IHC aqui ou engenharia de software? Praticamente todo mundo. Então, a ideia básica do projeto interativo é você imaginar, que é o que eu queria que vocês fizessem, é você imaginar que você vai fazer uma coisa muito simples, vai fazer um projeto muito simples, vai implementar, mas o que a gente chama de implementar depende do nível do que você está fazendo. Por exemplo, você pode pensar que você está implementando uma coisa em papel. É uma implementação. Vai avaliar isso com o usuário. Ver, ah, realmente isso aqui, tem coisa que está falhando, e aí você volta para o design. Então, a ideia hoje é que a gente consiga fazer um primeiro passo, que a gente possa fazer um primeiro teste para ir para o próximo ciclo. Eu tenho percebido muito, na minha experiência pessoal, a importância disso. Eu já tive várias experiências da minha vida, por exemplo, até na área de pesquisa, de passar anos desenvolvendo um negócio. O meu primeiro software educacional, Casa Mágica, eu passei anos desenvolvendo. E aí, quando eu fiz o primeiro teste, por exemplo, eu gostava muito, na época, estava a moda de abrir mais uma janela, assim, né? Isso porque eu desenvolvi isso, a gente está falando de 1994, tá, gente? Só para vocês terem um contexto a isso, né? Não sei quem tinha nascido, né? Mas em 94. Então, naquela época, múltipla janelas era a sensação. Aí eu fiquei fascinado por isso, eu construí um software com várias janelas que abriam. Mas eu passei muito tempo, uns dois, três anos desenvolvendo isso. E a primeira vez que eu fui testar com as crianças, primeiro eu fui testar com os autores, que eram os professores, depois eu fui testar com as crianças. Aquilo era muito confuso. E aquilo estava na base do meu projeto. Então, putz, cara, mudar isso, tem um trabalho monstruoso. E eu tenho outras experiências dessas na minha vida, que eu tive que aprender com o tempo, porque aquelas coisas que a engenharia de software fala, elas são importantes. E é engraçado que eu comecei a entender que agora eu estou trabalhando no museu e eu estou aprendendo isso no museu, né? Eu falei para vocês que eu sou diretor lá do Museu Exploratório de Ciência. E lá, o interessante é assim, eu vi que tem gente que passa meses, às vezes até ano, projetando, por exemplo, uma exposição, um negócio, sem nunca interagir com o usuário. E só lá no final, depois você gastou um monte de dinheiro, você construiu um negócio e tal, você vai botar as pessoas dentro da exposição para ver o que acontece. E às vezes a expectativa é totalmente, o que acontece é diferente. Então, eu, quando eu comecei a receber estagiários, tem estagiários lá de licenciatura, gente, eu comecei a trabalhar com esse pessoal com prototipagem. Eu falei, olha, estagiários chegam lá e falam, você quer propor uma atividade, tem estagiários que vão propor uma atividade para as crianças, né? Você quer propor um negócio? Tá bom. Mês que vem, você vai aplicar a primeira vez com as crianças. Não, mas mês que vem, eu nem... Mês que vem, você vai fazer um negócio assim, vai fazer em papel, você vai fazer o que você quiser. A gente vai abrir o museu, você vai testar. Depois de você testar, fazer o que deu certo, deu errado, no outro mês, você melhora, aperfeiçoa e faz de novo. E aconteceu isso, a gente tem feito muito isso. Hoje em dia, a gente faz muita, muita coisa no museu assim, né? A gente desenvolve uma primeira versão barata de alguma coisa, de alguma oficina, de alguma exposição, testa, avalia, melhora, faz de novo. Testa, avalia, melhora, faz de novo. Até o negócio ficar bom. Então, você aprende, como os médicos aprendem, que o mundo real é complexo. Não adianta você desenvolver um negócio achando que você sabe como as pessoas vão se comportar. Você não sabe. Certo? Então, fazer isso é muito importante. E se você está fazendo coisa para médico, também é importante. Você tem que saber como o cara reage. Então, aqui na sala, vocês vão ter que saber como os colegas de vocês reagem. Será que aquilo que eu estou pensando vai funcionar? Certo? Então, eu quero que vocês também sejam um pouco usados naquilo que vocês projetam. Certo? E para isso, como a gente quer fazer uma coisa muito barata e muito rápida, vocês vão prototipar. Certo? E vocês vão prototipar. A prototipagem tem vários tipos de prototipagem. Você vai fazer um modelo protótipo. Pode ser em software. Você pode fazer em HTML. Você pode fazer em... Tá? Mas eu estou querendo... Essa citação... Cadê? Essa citação é muito interessante. Essa citação eu li de um livro sobre a história de Jobs na época que Jobs não estava na moda. Muito antes de Jobs estar na moda, eu ganhei um livro sobre Jobs e li. E esse cara, Jonathan Yves, ele era... Ele é... Não sei se ainda é, né? Mas ele liderava uma empresa que fazia o design dos computadores da época. E aí ele fala assim... Ele mostra no livro, né? Que o sucesso que eles têm é porque eles fazem muitos, muitos, muitos protótipos. Muda. Faz. 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 Certo? Certo? Então, essa outra citação é interessante. A questão não é se você vai construir um sistema pelo outro e depois descartar. Você vai fazer isso. A questão é se você vai planejar antecipadamente a construção do sistema descartável. Então, isso é muito importante. Esse Jonathan Yves tem uma citação que um colega dele faz um depoimento dele, né? na época em que eles eram alunos. E ele dizia que o professor passava um projeto para eles e as pessoas faziam um, dois, duas tentativas. E esse Jonathan Yves, quando ele, o colega aí na casa dele, tinha tipo 50, 100, assim, pilhas de coisas que ele custou, né? Até chegar o que ele queria. Então, essa coisa é legal. Protótipo em papel é uma coisa que se usa bastante. E às vezes a gente usa para testar. Você está pensando, ah, vai ter um caixa eletrônico, como esse aqui. Eu vou botar um cartão, vou apertar. Então, você faz em papel. O cara que fez o Palm, não sei se você já ouviu falar do Palm. O Palm é o antecessor de celulares modernos, né? Ele era, né? Ele construiu um negócio de bloco de espuma ou demais, não sei. E ele ficava andando na rua com aquele negócio para imaginar como as pessoas se sentiriam se tivesse o negócio daquele, né? Então, isso é legal, tá? Se usa muito para software, né? Você pode desenhar, ah, faz de conta que apareceu essa tela aqui. E aí tem os botões que seriam as opções. O que é que você clica, para onde você vai, tá? E aí você pode fazer uma coisa assim, né? Aplicativo de celular, ó. O cara clicou aqui, veio para cá. Clicou aqui, veio para cá. O que que acontece? Né? Eu quero mostrar um pedaço de uma apresentação que o Raico fez numa disciplina minha, tá? Sobre prototipagem. Aí eu agradeço ele, porque ele cedeu esses slides aí. E, na verdade, eu quero mostrar uma... Ah, bom. Ele fala sobre mockups aqui, né? Ele fala várias coisas, assim. Eu não vou trazer toda a palestra dele de novo, toda. Mas ele mostra, inclusive, como se faziam protótipos de alta fidelidade, né? Aviões, por exemplo, tá vendo? Como se produzia protótipos de alta fidelidade. Essa apresentação dele é sensacional. Ele fala muita coisa. Mas o que eu queria mostrar para vocês é justamente a parte que ele fala dessas prototipagens de papel, né? Então, por exemplo, ele mostra o protótipo de um sensor de jardim. É que eu quero desenhar o sensor que ia encaixar no jardim. Como é que isso ia aparecer no celular, tá vendo? Então, isso é muito bacana, né? Você trabalhar com esse tipo de coisa. É você pensar no mundo real, né? Como isso seria. E aí ele falou uma coisa que eu acho que é legal, que é storyboarding. Que vocês podem usar hoje também, se vocês quiserem. Storyboarding é a ideia de que você... Vocês não necessariamente vão construir um aplicativo. Vocês podem desenhar o caso em si, né? Então, vocês podem imaginar o caso acontecendo. A mulher chegou e não sei o quê, e tem marido, e tem... Então, ao invés de pensar no aplicativo, pensa no caso. No caso acontecendo, quem são as pessoas, etc, etc. E aí você pode criar o passo a passo. E aí você pode criar as decisões. Ah, se o cara decidir isso, vai acontecer tal coisa, certo? Então, a gente tem os estados, né? Você pode imaginar que você vai ter em transições, né? O que que acontece, blá, 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 blá. Então, você pode ter as transições escritas e visuais, né? E você também pode fazer um storyboard usando o layout, assim. Tem umas coisas que ele mostra. Eu estou pulando muita coisa que ele mostra. Mas, assim, como fazer uma narrativa, que você tem que começar no começo, a história desenvolve, você chega no clímax e aí termina, né? Bom, mas tem uma coisa que eu gosto, é que ele fala sobre as tomadas quando se faz um storyboard, né? E isso é bem bacana, né? Que ele fala assim, existe o que ele chama de stream long shot, que é quando você tem uma cena muito de longe. Depois você tem um long shot, você se aproxima da pessoa. Medium shot, você já consegue ver o rosto, está mais de próximo. Over the shoulder, é como se você estivesse olhando sobre o ombro da pessoa, ela fazendo alguma coisa, né? Shot. Point of view shot, então você se coloca na visão da pessoa o que ela está vendo, né? E close up, aí você vai pegar uma aproximação. Aí ele mostra como se faz storyboards de produtos. Por exemplo, esse caso aqui é uma sequência em que o cara vai lá, pega o celular, vê uma notícia, fotografa um QR code, e essa notícia aparece no celular dele e ele vai embora, né? Você pode usar fotos para isso também, tá? Então, e você pode fotografar e anotar ou desenhar em cima da foto, certo? Então, vejam que tem várias possibilidades do que você pode fazer. Você pode criar o que eles chamam de overlay, escolando uma coisa por cima da outra. Então, você tem uma fotografia, aí você cola em cima da fotografia a tela do seu aplicativo, por exemplo, tá? E aí vai fazendo as coisas. Ele vai mostrando como você cria um storyboard, ele fala sobre paper prototypes, né? Como é que você faz, etc. Então, isso aqui é uma fala rápida sobre paper prototypes. O que eu queria que vocês fizessem agora? Mas, de tudo isso que eu falei, eu queria que vocês desenvolvessem a ideia que vocês começaram na aula passada. Só que agora eu quero que vocês comecem a imaginar mesmo telas ou imagens ou coisas, etc. Vocês fazem isso. E vocês vão se preparar para na próxima aula vocês aplicarem com os colegas, certo? Hoje não vai dar tempo de a gente aplicar porque eu quero desenvolver o assunto, mas na próxima aula vocês vão aplicar isso, vão testar isso para ver como é que isso funciona, certo? Então, tudo bem? Todo mundo entendeu? A ideia é que você... Você estava na aula retrasada? Não? Então, eu vou te explicar depois com mais detalhes. Eu explico aí para vocês na aula que o pessoal estiver trabalhando, certo? Mais alguma dúvida? Então, pode... Então, pode...